Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e voltamos aqui pra quê? Pra falar de polêmica, né? Polêmica, coisas polêmicas, já passou um pouco do assunto, um bocado, vamos deixar bem claro, passou um bocado do assunto Mas a gente não pode deixar de falar desse assunto, ele não é mais tão quente, mas é importante, é algo que deve ser lembrado E outra coisa, lembrando, você pode mandar sua polêmica aqui, se você achar interessante, mande qualquer coisa Comenta aqui que a gente vai trazer pra vocês esse assunto e vamos debater, um tete a tete, se você quer ver a minha opinião Comenta aí, a gente vai ler o seu comentário, selecionar os mais alegais pra comentar esse assunto polêmico Polêmico, né? Pra você ver que o assunto é antigo A coisa toda começou em 2017 com o lançamento do filme Como se tornar o pior aluno da escola Do Danilo Gentili, esse cara aqui, vocês estão vendo aqui, Danilo Gentili lançou o filme O filme não é bom, o filme é ruim, ruim com vontade mesmo Mas é aquele filme que você vai assistir e vai nem querer ver, você não imagina como ele é ruim Mas sabe o que é pior? O que veio na sequência, né? O filme é ruim, a gente não vai falar do filme, eu nem vou comentar sobre o filme, se o filme é bom ou ruim Eu não gostei, tá? Deixo bem claro aqui Mas faz várias semanas um deputado, sem muito o que fazer, resolveu resgatar esse filme E acusar a produção de apologia à pedofilia Uma coisa muito pesada O assunto espinhoso Não foi fácil fazer humor com esse tipo de assunto Assim como é difícil fazer com outros temas pesados de violência E pra ser sincero E pra parar de repetir mais uma vez O Danilo Gentili não conseguiu fazer piada com isso E nem deixar engraçado E nem tanto Fazer algo bom E tudo que tem naquele filme é de mau gosto Chulo, bobo Mas não é apologia Eu vou deixar bem claro Tudo que tá lá naquela cena não tem nada a ver O cara pegou, cortou a cena e colocou o personagem como fosse aquilo Ele não tá fazendo apologia Apologia é um assunto sério Significa defender ou estimular um comportamento criminoso E nesse caso, por sinal, feita que seja a piada do filme, não configura apologia Na cena e no filme todo, tal personagem é tratado como um vilão O ator que interpreta é o Fábio Pochá Você sabe quem é o Fábio Pochá Em um momento algum é tratado como uma figura a ser tomada como modelo Pelo contrário, ele é feito como um estereotipo bobo Bobo mesmo Dos adversários políticos de Danilo e dos tais deputados Pensando assim, assusta muito Mas a censura, o poder de um político decidir que o filme, que o livro ou qualquer outro produto de mídia A gente possa ou não consumir Mas do que isso, a censura impede a crítica contundente Deve ser reservado apenas para casos muito graves de verdade Uma apologia ao crime O que não aconteceu Vamos deixar bem claro Não aconteceu apologia, né? Ah, lembrando no caso do Monark Ali, até sem perceber o que ele fez Foi apologia O Monark fez apologia Já quando nós assistimos o filme Bastardos Inglórios Não há apologia nenhuma Percebe a diferença? Ficou claro para vocês o que é apologia O que não é apologia E o cara do Monark está lá com o canalzinho De podcast já bombando Porque as pessoas assistem o produto dele No fim Se é que é o fim Algumas plataformas como a Globoplay Se recusaram a censurar o filme E quando o governo Subiu a classificação do filme para 18 Sem motivo para isso, na verdade A coisa acabou coberta de panos quentes Outras polêmicas já tomaram o lugar Mas fica aquele gostinho que algumas coisas não acabou de certa forma Certo? Mas quero saber o que vocês pensam disso Comentem, deixem suas sugestões De outras pautas polêmicas para semana que vem Mas assim, gente O filme Não O filme, como eu falei É ruim Não tem Conteúdo O filme é todo bobo São menores de idade Com cenas Mais pesadas O filme todo O filme não faz apologia Como eu falei Eu expliquei o que é apologia O que fez acontecer Foi que o filme poderia ter sido retirado O filme poderia O Danilo poderia ter sido preso E o Fábio Pochá Também Foi uma coisa que eu achei também interessante Foi o que o Fábio Pochá Colocou E o Danilo Gentili Eu não sou Eu não gosto muito do Danilo Gentili Mas eu estou defendendo ele Ele colocou então Senhor Mário Frias Abre aspas Então o que o senhor fez em Mutantes Violência contra a mulher Espancar a mulher Fez isso Fez aquilo Apontou o revólver Isso é apologia A violência A mulher Ou então Quando o Porta dos Fundos Lançou um filme Satirizando um vídeo No seu canal Satirizando Dizendo que Macaulay Corker Ia ser preso Contra outros personagens Do cinema Iam ser preso Porque aquilo tudo Foi apologia Que o governo O desgoverno de hoje Está achando que é apologia As pessoas desinformadas O governo é um desgoverno E existem pessoas Na cadeira Desinformadas Que não sabem nem Conciliar Nem entender O que é apologia E nem ter o trabalho De pegar o Aurélio Ou o Google Que é mais fácil Para se identificar O que isso quer dizer Não estou defendendo O filme Não estou dizendo Que o filme presta O filme faz você pensar Como todos os filmes Aquela pessoa Aconteceu aquilo É um filme Para você assistir Com seu filho Ele é maior de 14 anos Contém cenas Tem toda a classificação Explicativa Mas é um filme Para o pai assistir Junto com o filho E o pai ensina Olha meu filho Está vendo essa cena aqui Não é para você nunca Sair escondido E ir na casa De um estranho E isso pode acontecer Aconteceu Mas o cara conseguiu Sair de maneira Boba Dúxula Sem roteiro Saiu Ainda bem Mas na vida real Você não vai conseguir Sair tão fácil E no final Dando spoiler O cara vira diretor Da escola E aí você pensa Caralho Ele fez um Ele criou O personagem Explicou o personagem Lá no início E no final Mostrou o personagem Só para isso Você viu a cena De 5 minutos Que nem precisaria Ter esse contexto Teria piada E tinha saído fora E já tinha explicado Mas ele botou Mais peso ainda Não precisava Mas Não estou defendendo Não estou dizendo Que assistiu O que fez O filme Está entre os 10 Muitas semanas Na Netflix Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quero agradecer Meu amigo Rafael Que fez esse roteiro Maravilhoso Segue o Rafael Nas redes sociais Segue o Nerd Tatuado Se você puder Nos apoiar Ajude o nosso canal Apoiando Doando qualquer valor É o picpay.me Barra Nerd Tatuado Ou pix Contato Arroba Nerd Tatuado .com .br Valeu galera Nerd Que a força Esteja com vocês Fui Nerd Tatuado .com